Cigana morena do Egito, com cheiro de cravo e canela Balança as pulseiras de ouro e a saia de seda amarela Ai, ai, ciganinha bela que me deu cravo e canela Ai, ai, ciganinha bela que me deu cravo e canela Eu fico muito satisfeita porque pra mim isso é uma realização É você fazer uma coisa que gosta Eu tenho o prazer de ver tantas pessoas aqui em frente a minha casa Amigos de longas datas, parentes, aqueles amigos que sempre estão todos os anos Faz questão de estar comigo hoje E cada ano que passa, pessoas novas vêm a brilhantar o meu evento E eu fico muito contente com isso E se Deus quiser, eu vou procurar manter por muito, muito tempo Aqui foram apresentados os congos de milagre As ciganinhas da SOAP Depois eu com as minhas ciganinhas, como dona da festa que sou Ciganinhas do Egito Na verdade aqui é uma brincadeira de criança É um pré-sépio, é lapinha, queima de lapinha É uma mistura de tudo E tudo isso faz parte da cultura Cultura essa que nós devemos manter Não devemos deixar morrer jamais Pra isso tem pessoas em milagres empenhadas nisso E eu estou junto com eles, sempre Nós estamos aqui, todos reunidos na casa de Meldinha Para comemorarmos o dia de reis Essa data tão linda 6 de janeiro de 2023 Nós estamos comemorando o dia de reis Em que os três reis marcos Belchior, Baltazar e Gaspar Foram visitar o Deus menino da manjedoura Que levaram incenso, mirra e ouro Viva o menino Jesus, viva! E viva o dia de reis, viva! É um imenso prazer estar aqui nesse momento Compartilhando com vocês Comemorando o dia de reis Que é um dia onde a cultura está tão presente e tão viva Jesus Cristo recebeu a visita dos três reis magos Então é uma simbologia de extrema importância Que está presente a espiritualidade e a cultura Então agradeço imensamente a nossa querida Melda Que é uma grande amante da cultura E ela sempre manteve viva E que nesse momento também a gente peça uma prece Para o querido Mestre Doca Pedir a proteção divina E que Deus dê a saúde ao Mestre Doca Zacarias Então parabéns a todos A todos os organizadores E é um prazer imenso estar aqui com vocês Obrigado Deus mais uma vez Estamos aqui reunidos Junto com nossos amigos e amigas E com Neudinha Esta grande mulher Este momento especial Em que esta defensora da cultura Cultura esta lembrada hoje no dia 6 Dia de reis 6 de janeiro de 2023 E agradecemos pela coragem Pelo esforço e dedicação de Neudinha E de toda a comunidade Que se reúne neste dia Para relembrar nossas tradições Para fortalecer a fé Em Jesus Cristo No menino Jesus Lembrado no presépio Celebramos juntos Celebramos a cultura Celebramos a vida E celebramos Jesus Cristo Viva o dia de reis Viva Neudinha Viva toda a comunidade de Milagres Até o povo de Milagres Até o povo de Milagres Lá vai nossos fogos se embora Lá vai nossos fogos se embora Nossa chegada é bonita Nossa chegada é bonita E a retirada é penosa E a retirada é penosa Não peço que me comente Só peço que me comente A Deus e a Nossa Senhora A Deus e a Nossa Senhora